É isso aí, Reclamers. Hoje, dia 17 de outubro, começa mais um Reclame na Nova Brasil. Como sempre, trazendo dois convidados especialíssimos para a gente constranger a Marcela Tabaz. Não, mentira. Olha, Marcelo, vou falar para você. Hoje, eu estou muito feliz. Sabe por quê? Não, não tem a menor noção. Porque a primeira felicidade minha é que o feriado foi maravilhoso. Descansamos para caramba. A segunda felicidade é que sou fã e sou consumidora. Então, eu estou em casa. É, e uma decepção para os dois, né? Não, imagina. Brincadeira, brincadeira. Eu vou contar uma coisa para você. Às vezes, a gente traz uns artistas aqui que a gente tem que fingir que é legal. Mas quando a gente traz talento, aí, olha, o ego infla. A gente trabalha mais feliz. Os ouvidos da gente ficam mais felizes. Posso fazer as honras? Manda ver. Olha, gente, você que está ouvindo a gente ainda não teve o prazer de ver essa beleza. Mas você que está vendo a gente pelas redes sociais já teve uma palhinha, mas eu vou apresentá-la para vocês. Ela cresceu em Minas Gerais. Aprendeu a tocar violão sozinha, ainda criança. Hoje, ela compõe músicas autorais, toca versões de músicas consagradas por outros artistas e tem composições com parcerias de nomes maravilhosas, como Fernanda Takay, Carlinhos Brown e outros nomes por aí. Ó, deixa eu falar uma coisa para você. Mais de 20 músicas suas já apareceram em trilhas de novelas. E teve nada mais, nada menos que uma indicação ao Emmy, na categoria Melhor Álbum de MPB. É muito sucesso, é muito talento. Seja muito bem-vinda, Roberta Campos! Obrigada! Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Linda, talentosa. Que belíssima a apresentação. É, imagina. É nada menos do que uma artista maravilhosa. É o mínimo que a gente poderia fazer. Olha, eu acho que a gente sabe cantar todas as músicas dela, se bobear. Ela vai perceber daqui a pouco. Ela sabe que você canta as músicas dela. Vai tocar? Oba! E aqui na minha frente, do lado da Roberta, está ele que é formado em administração pela Universidade Federal de Minas Gerais e há anos trabalha com marketing e publicidade. É especialista em inovação e estratégia. Proprietário e presidente do Conselho da Havana, o Consulgência e atual CMO da FEME, que é o Laboratório da Mulher. E ele esteve presente no Rock in Rio 1. Não adianta fazer essa cara. Seja muito bem-vindo, Maurício Mansur. Você estava lá, pô. Obrigado pelo convite, pessoal. Esse currículo aí, só porque a gente tem mais idade, aí você fica abusando. Que mais idade? Rock in Rio 1 e tal. Mas é um prazer estar aqui com vocês. O Rock in Rio fez parte da minha juventude e, de alguma maneira, ajudou nessa formação que a gente tem hoje de misturar tudo, marketing, inovação, cultura e tentar fazer um negócio diferente. E faltou pão de queijo aqui no meio da mesa, né? Faltou um pão de queijo, um cafezinho, um doce de leite, que Minas reinou. Agora, eu posso começar a fazer uma pergunta para o Maurício? Maurício, olha, eu sou consumidora da FEME. Só faço meus exames lá. E, assim, às vezes eu brigo porque não tem horário. E eu falo assim, não, eu não vou fazer em outro laboratório porque eu sou consumidora real e eu gosto demais do trabalho que é exercício da proposta, que é do FEME. Eu queria saber de você, de onde surgiu essa inovação, né? De você colocar um laboratório só para mulher, que já é uma coisa tão desconfortável a gente fazer exame ginecológico, né? Então, de repente, você vê tantas atrocidades por aí de médicos. O meu médico ginecologista é homem, sou muito grata, tenho muito apaixonada por ele. Mas, assim, é um conforto que a gente tem, a gente chega mais relaxado. Como é que foi essa partida de fazer esse laboratório só para mulher? Tá. Na realidade, o FEME tem 40 anos, aproximadamente, né? Não chamava FEME até o ano 2000. E foi a junção de um ginecologista com um radiologista. Os dois formaram e... Dois homens. Dois homens. Uau! E o doutor Dirceu já tinha um pouco de patologia, já tinha um laboratório, que era o pai do doutor Rogério Ramírez, e aí ele com o doutor Dés Coveda foram para lá. E quando chegou nos anos 1999 para 2000, começou essa fase de consolidação dos laboratórios, né? Um comprou outro, etc. e tal. E 85% do público já era de mulheres. Foi aí que o FEME, em 2000, assumiu essa marca FEME e realmente focou só em mulheres, né? Muita gente chamou eles de louco, né? Pô, vai perder 20% do seu público. Mas eles foram visionários, né? Eles tiveram a condição de olhar que não tinha nenhum laboratório para mulher. E eles ouviam, apesar de ser homens, ouviam as pacientes o tempo todo, né? Um deles ginecologista. E também um conceito que hoje já é mais ou menos comum em São Paulo, no resto do Brasil nem tanto, de um laboratório, um stop shop. Porque antigamente você ia num para fazer imagem, no outro para fazer sangue, no outro para fazer... Que acabava ficando chato, né? Maçante. Você cada dia tem que fazer o exame. E as mulheres cada vez mais trabalhando e tendo suas obrigações. E aí foi assim que o FEME foi constituído, né? Aqui a gente é um laboratório para a mulher, que tem de mulher, que tem um ambiente voltado para a mulher. E aí quando eu falo, né? Porque a parede é roxa e tem quadro, mas tem aromaterapia, tem segurança, tem todo um cuidado... Os profissionais são maravilhosos. Nesse acolhimento. E com isso, né? O FEME foi se consolidando como uma inovação no mercado. E em 2018, no final de 2018, recebeu investimento do fundo americano, que é o LK Atherton. E aí, realmente, a gente abriu várias unidades em São Paulo. Hoje a gente está com 19 unidades aqui em São Paulo. Acho que está mais fácil arrumar horário. É. Qualquer coisa se avisa. E nesse conceito de trazer toda essa inovação e está sempre inovando nessa área da saúde da mulher. Mas tem 19 unidades já em São Paulo? É, São Paulo e Grande São Paulo, né? Tem Osasco, Santos, Sorocaba. E aqui em São Paulo, praticamente todos os bairros. Nossa, sensacional. Ótimo. Ô, Roberta, como é que foi iniciar a tua carreira em 2008 sem um fundo de investimento americano? Como é que você fez tudo só? Nós também começamos sem o fundo, tá? O fundo veio depois. Como é que foi? Eu estava, naquela época, com muitas músicas compostas e queria muito lançar. Tinha aparecido um site chamado MySpace. Eu achei muito fantástico, assim, a ideia de você colocar as músicas ali e pegar um link, né, que você copiava e mandar para a pessoa em qualquer lugar para ela abrir aquela página e acessar as suas músicas. Então, uma cantora chamada Duda Monteiro gravou duas músicas minhas. E com a tiragem do disco, eu comprei um equipamento básico, que é um microfone, condensador e uma placa, um controlador MIDI e gravei na minha casa esse disco. Você montou tudo sozinho na tua casa? Sim. E aí fiz a capa, comprei impressora que eu não tinha, guilhotina para cortar a capa. E foi tudo feito artesanalmente. Depois eu trouxe na rádio Nova Brasil e eles gostaram do disco e começaram a tocar uma faixa. Ah, foi aqui que tudo começou? Uau! Que sensacional! Mas você estava morando em Minas nessa época? Já morava em São Paulo. Ah, já morava em São Paulo. Isso aconteceu em 2008 e eu vim morar em São Paulo em 2004. Então, já tinha três anos, quatro anos que eu morava aqui. E depois a própria rádio apresentou o meu trabalho, esse disco, para a DEC, onde eu fiquei 11 anos. Hoje eu sou independente de novo. Mas ficou 11 anos. Mas fiquei 11 anos lá, lancei cinco discos. Então, foi bom, foi um período bom. Foi legal. É legal, assim, ainda mais ter essa experiência, né, de depois fui para o estúdio gravar e tal. Porque na época eu fiz assim porque eu não tinha dinheiro, né? Aí fui para o estúdio e tudo foi se transformando, né? Aí começou em 2011 as músicas em novela e foi expandindo mais nas rádios também, o trabalho. E hoje você é milionária, né? Olha, vou te contar uma coisa. Sabe que um dia eu estava brincando, assim, fazendo aula de espanhol e falei com a minha professora, ah, aqui está falando que, por exemplo, Shakira tem não sei quantos milhões, bilhões, sei lá. Não sei quem também, ela foi e digitou o meu nome. Diz que eu sou. Mas eu não sei com quem está o dinheiro, né? Para me devolver, no caso. Está com o banco, gente. Deve estar guardadinho. Eu não sei quem está guardando esse dinheiro, né? Mineiro é assim mesmo. É. É, exatamente. Mas chegou aqui no helicóptero dela. É, e daqui a pouco sai na rádio, na revista, Roberta Campos, Compa Mansão. Ó, a galera vai acreditar, hein? Ué, mas é verdade. Porque teve um caso que esses tempos aí, uma pessoa, né, na época de pandemia, estava fazendo a entrevista, né, pelo Skype e tal, e a pessoa achou que o Nando Reis era meu pai, né? Ah! E aí eu fui contar isso no show, e aí comentei, não, meu pai chama Roberto, agora está achando que é o Roberto Carlos. E não é, galera? E você contou isso daí para o Nando? Não é? Você contou para o Nando Reis que falaram isso? Eu acho que ele já soube por aí, eu não cheguei a falar pessoalmente, nem para o meu pai. Meu pai, não sei o que ele vai achar também. É, pai é quem cria, né? Mas olha só, hoje, qualquer pessoa que você pergunte quem é Roberta Campos, as pessoas sabem porque as suas músicas são um sucesso e isso é inegável. Mas qual foi a primeira música que estourou? Foi janeiro a janeiro ou não? Então, a Varrendo a Lua, que é a primeira canção que a rádio tocou, aí depois eu dei nome para o meu primeiro disco de estúdio, esse mesmo da música, foi uma canção que foi muito bem ouvida, né? Porque ela foi, em 2011, entrou para a Malhação. E ali teve mais visibilidade ainda. Mas a que teve mais alcance, que até hoje é a música que... Pedem no show. É, que pedem no show, que eu sempre recebo muita mensagem contando alguma história que tem uma música envolvida nessa trilha sonora. Também nas plataformas é a música mais, tipo, só no Spotify ela tem 90 mil plays por dia. 90 mil por dia? Por dia. Nas rádios ela sempre está no top 10, né? Que é a de janeiro a janeiro. Que a gente ama, né? Sim. Eu amo essa música. Inclusive, ela podia fazer parte da nossa playlist do programa. O que vocês acham? Eu acho que, é claro, já faz, né? Da nossa vida, já faz. Mas aí fica a seu critério. Ah, tipo, agora ao vivo? É, fica a seu critério. Se você, gente... Já está aqui o meu... Para, eu vou gravar isso, que isso aqui é o momento vencido na vida. É uma oportunidade para o Maurício também mostrar a voz dele. Segunda voz, Maurício. Pode fazer o Nando, né? Aí, ó. Você é o Nando. Sem chance, pessoal. Eu não vou fazer isso com os ouvintes, pelo amor de Deus. Opa! Ih, está desafinado. Imagina, nada é desafinado perto de você. Deu algum problema. Eu acho que eu bati na mesa aqui. Foi a minha voz. Certeza que foi a minha voz que desafinou o meu lado. Ah, foi isso mesmo. Rapidamente, queridos ouvintes. É bom que o pessoal normalmente gosta de ouvir esse afinal aqui. Agora sim. Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e pensamento Bem devagar Outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras Que me levam até você Fazem esquecer Que eu não posso chorar Olhe bem no fundo dos meus olhos E sinta a emoção Que nascerá Quando você me olhar O universo conspira A nosso favor A consequência do destino é o amor Pra sempre Vou te amar Mas talvez Você não entenda Essa coisa de fazer o mundo Acreditar Que meu amor Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar De janeiro a janeiro Ai que linda Nossa que emoção Fiquei arrepiada agora De ter esse talento Maravilha na nossa frente Cantando ao vivo Ai Emerson Toca aí que agora Meu negócio é só ouvir música Aqui da Romana Tem história Vamos ouvir mais música Vamos falar mais disso Mas antes Maurício Eu queria saber de você Que a gente falou O que é o Laboratório FM E a trajetória dele Mas o que aconteceu na sua vida Até você chegar até aí Do Rock in Rio Até aqui O que aconteceu Ele se esmou com o Rock in Rio Maurício não pode contar nada pra ele Que ele usa contra você A favor Eu fui no Hollywood Rock também Falei pra ele Ele nem ligou É só Rock in Rio Porque deve ter dado algum BO Pois é Fazendo uma longa história curta Pra não cansar muito todo mundo Eu Até os 17 anos Na hora de fazer vestibular Até na fila do vestibular Eu tava entre administração E educação física E aí eu resolvi fazer Economia E entrei na economia E não gostava de nada Macroeconomia Isso em Minas ou aqui em São Paulo? Em Minas Na UFMG Até que eu cheguei Numa aula de microeconomia E aí eu adorei o negócio Falei Bom, também o negócio Não é macro Não é economia É administração de empresas Porque eu gosto de empresa E mudei pra administração Na própria UFMG E tive uma aula de marketing Falei Isso aqui É que é bacana Eu quero entender mais disso daqui Ao mesmo tempo Eu tava fazendo outra faculdade Com comércio exterior Que eu acabei Quase nunca mexendo com isso E quando eu saí de lá Vou demorar um pouquinho Nessa história rapidinho Porque pra internet Vamos lembrar Na cantina da faculdade Tinha lá assim Ah Multinacional procura Formando Pra trabalhar na área de marketing Opa Mandei currículo Fui chamado pra entrevista Duas dinâmicas Três dinâmicas Aí cheguei lá Na empresa de recrutamento Você não sabia qual que era a empresa Falei Ah, legal Você passou E a empresa é a Sousa Cruz Eu falei Acho que não Não quero trabalhar com cigarro Mas aí veio Isso, eu tinha que idade? Eu tinha 21 Eu tava pra formar E aí eu fui fazer uma entrevista Com o meu chefe regional lá E pô Ah, tem a Maguari Tem isso, tem aquilo E acabei indo E graças a Deus que eu fui Porque independente do produto Que eu nunca fumei Continuo Ainda tem essa mancha no meu currículo De ter feito marketing de cigarro Mas foi um dos lugares que eu mais aprendi E saí de lá E fui fazer mestrado em marketing E ao mesmo tempo Montei uma mini agência Com consultoria de marketing Quando eu acabei o mestrado Eu fui pro Sebrae Comecei numa gerência de marketing Cheguei lá como diretor de marketing No Sebrae Minas E fiz um MBA na Fundação Dom Cabral E aí veio o boom da internet E eu vim pra São Paulo Pra fazer o startup De um portal da construção civil Onde os acionistas eram Tigre, Votorantim Pirelli, Cabos Belgo, Docol Ibradesco E eu achei que eu ia ficar rico Mas a bolha estourou Antes de a gente chegar lá E saí de lá Fui pro marketing da Votorantim Cimentos Quando eu tava saindo Da Votorantim Cimentos Trabalhou com o Dona Emílio Não direto com ele Mas ele tava lá na época Mas ele já tava no Metais Ele não cuidava do cimento E Quando eu tava pra sair de lá Ainda não sabia muito bem O que eu tava fazendo Ia fazer a minha A nossa agência lá Era a Nel Gama E eu falei com a Lê Falei, ó Vou sair da Votorantim E, né, não sei quem vem pro meu lugar E tal Já prepara aí Pra fazer uns novos contatos Falei, pra onde você vai? Falei, não sei Falei, vem pra cá Falei, você tá louco? Eu sempre fui cliente Eu nunca fui agência Falei, eu quero trazer alguém De cliente pra área de operações Fiquei três anos na Nel Gama Foi uma época que eu aprendi Isso que ano Essa cronologia, pra mim Ela é complicada Uns 15 anos atrás Eu saí de lá Mais ou menos Então, põe aí Vila Leopoldina Vila Leopoldina Tava acabando de mudar pro galpão Da Menina Mofarrege Da Menina Mofarrege E foi sensacional, né Além do Alexandre A BB Age É Puta, pegamos Câmara de Bradesco De Renault De Tim Na época A Diage Veio no alinhamento Da BB Age Omo, enfim E foi uma época Três anos De muito aprendizado E aí eu saí Pra voltar da aula E consultoria Só que aí na consultoria Os clientes vinham pedindo Pra implementar as consultorias Acabei montando a Vano Que é a Consul A gente se veio daí, né A inteligência da consultoria Com a criatividade da agência Fui dar uma consultoria pro FEME Na hora que o fundo ia entrar De como é que tava o Marques Porque eu já tinha atendido o FEME Com uma agência E aí veio a proposta Né Desse Projeto aí De Desse desafio novo, né Cinco anos e tal E aí eu voltei de novo A ser cliente Então, assim Transitei aí, né E nesse meio tempo Dando aula Na Fundação Dona Cabral Sebrae Palestra Então, mais ou menos Que eu transitei Em todos os buracos Dessa história, né De cliente A consultoria A agência Divertido Divertido Sim, não Acho que é legal a gente conhecer Um pouco da trajetória Porque você tem a noção Da pessoa que tá aqui hoje, né Olha a quantidade de caminhos Que você percorreu Até chegar lá, né Até chegar aqui Agora, por falar em caminho, Roberta As suas músicas Estão sempre em novela, né A gente tá acostumado A ouvir a sua voz Como trilha sonora de novelas Inclusive, agora não vai na fé Você contracenou ali Cantando Como é que foi pra você Estar ali? Foi demais E me veio uma lembrança Muito bonita, assim E engraçada também Que teve uma certa vez Que eu Teve uma música Numa novela Acho que foi na segunda Ou terceira novela Assim Que eu falei com a minha irmã Pra Colocar meus avós Pra assistir E falaram Ah, liga a TV Pra eles verem Então Eles não sabiam O que ia acontecer Ou sabiam O que você queria Sabiam Só que sabiam Um pouco errado Assim Porque aí terminou A novela E nem tocou Nesse dia a música Mas o meu avô Ficou muito bravo Porque ele achou Que eu ia aparecer Na novela Ué Cadê Roberta? Ela não apareceu Ficou bravo Aí ela teve que explicar Pra ele E os dois faleceram Minha avó em 2017 E meu avô em 2021 Mas aquele dia Eu fui ali Foi meio que Uma realização Pra mim Sabe? Legal Aí veio essa lembrança Então foi muito bacana Teve essa parte Essa parte De ficar na frente Bem emocional E foi divertido Também fiquei ansiosa Que é diferente Mas foi muito legal Eles são bem bacanas E a gente conheceu Um pouco Como que as coisas Acontecem É interessante E como é que foi A sua primeira música Nas trilhas sonoras Da novela? Como é que aconteceu De ter a sua primeira música ali? Então Quando eu fiz o disco O Varrendo a Lua 2010 A gravadora mostrou Na época Pro Máriozinho Rocha Que era o diretor Lá De música Musical Das novelas E ele de cara Falou assim Que tinha gostado muito E tinha escolhido Cinco músicas Do disco de 10 Pra colocar Apenas Foi isso É Aí ele falou Ah, aos poucos Eu vou colocando E tal As músicas e tal Tem cinco aqui Que eu gostei E aí a Varrendo a Lua No ano seguinte Entrou Na trilha de Malhação Nossa Que sensacional E a sensação Como é que foi? Ah, é demais, né? Passa um filme na cabeça Assim, porque Lá em Minas Eu toco violão Desde os 11, né? E aí comecei a compor Com uns 13, 14 anos E ali os amigos Todo mundo falava Ah, você tem que ter música Na novela Não sei o que Desde o início Desde o início Aí falava assim Na novela das 8 Que era o horário nobre, né? E eu falava Não, não quero das 8, não Quero começar em Malhação Depois das 7 Das 6 Das 7 Das 8 Isso com 13 anos É E aí aconteceu assim, né? Tive a primeira em Malhação Depois foi na novela das 6 Foi até a Amor Eterno Ah, esqueci o nome Acho que é Amor Eterno Amor E aí depois fui de novo pra 7 Aí depois voltou pra 6 Pra 7 Até que em 2017 Eu tive uma canção Que é Abrigo Que foi na novela Que hoje é das 9, né? Que é o Outro Lado do Paraíso Que foi um sucesso, né? Que é uma música minha Da Fernanda Takay Mas foi emocionante Sempre é emocionante, né? Ainda é? Ainda é Mas é cada vez É diferente, assim, né? Mas agora você fica pensando assim Pô, uma novela sem minha música Que estranho, né? Ai, já não vai dar certo Ah, essa novela ficou Foi assim, não É, era Ah, mas eu fui bem feliz, assim Porque desde 2010 Que eu lancei até agora Com 21 músicas em trilhas É bastante coisa, né? Não, bastante coisa 21 músicas em novela, Emerson Fala o quanto Muita gente não tem que ralar Pra ter uma música na novela Mas também o seu talento é inegável, né? O seu talento é absurdo E sabe uma coisa que eu acho sensacional? As suas composições são muito bonitas Obrigada As suas letras são muito bonitas São letras que a gente para, reflete E sente alguma coisa, né? Eu tô falando a minha opinião, tá? Você que tá assistindo aí É a minha opinião Eu acho que hoje existem músicas muito vazias Onde você não aproveita nada da letra É, eu acho que pra associar com o trabalho de imagem Assim, a música quando ela traz uma coisa mais imagética Também ajuda, né? Eu acho que a minha música, ela tem isso Que nem você falou De sensações E você acaba visualizando o que tá acontecendo Envolvendo a pessoa É, eu acho que isso ajuda bastante também Ah, ele é tão fofa, né? Doce Você queria falar mal das outras músicas Aí ela tirou Não, gente, ele é muito doce Você imagina ficar com ela assim Tipo, um dia inteiro Você não briga com ninguém Ela te traz uma paz ali, ó Não, imagina aqui, ó Ela é serena Ai, gente, olha Mas não é sempre não, viu? Duvido, duvido Ô Maurício, me fala uma coisa Calma, vamos ter que ir pro intervalo agora Ah, mas eu tinha uma dúvida Calma, a gente vai falar Posso tirar depois do intervalo, então? Claro que sim Vamos pro intervalo agora Pra você que tá com a gente aqui Na Nova Brasil A gente vai ouvir Grande Hotel Com a Roberta Ai, que lindo Daqui a pouquinho a gente volta E continua esta conversa E pra você que tá com a gente aqui no Digital A gente vai ver a Roberta cantando Lança Perfume da Rita Lee Daqui a pouco ela conta o porquê Que tem tanta música da Rita Lee Na sua história Quero saber Exatamente Daqui a pouquinho a gente volta e continua L'amor Lança Dança Perfume Oh, lança Dança Perfume Dança Perfume Dança Perfume Vem cá, meu bem Me descola um carinho Eu sou neném Só cego com um beijinho Vem se me dá O prazer de ter prazer Comigo E aqueça Me vira de ponta cabeça Me faz de gato E essa pátula Me deixa de patroa No lado Dias de amor De amor Lança Dança Perfume Oh, lança Dança Perfume Dança Perfume O que nos faz diferentes é reinventar o comum Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso Que entretêm, comunicam e fazem pensar Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer Novas possibilidades Novos significados Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras E dentro do bolso Aplicativo, site e streaming Tudo junto e misturado Para tudo que é nosso Nossa identidade Nosso jeito de ser Nosso jeito de fazer Para tudo que é Brasil Nova Brasil Mais moderna Mais brasileira É isso aí, reclamers Estamos de volta com o Reclame na Nova Brasil Hoje recebendo essa delícia Que é a Roberta Campos Fantástica Talentosíssima Fantástica Talentosa Maurício Mansur Não vou falar que é uma delícia não Competente Esse emo da fêmea Também é talentoso Está aqui Você tinha uma pergunta para fazer Eu tenho É o seguinte Eu estou me colocando no meu lugar No meu mero lugar Então é uma dúvida que eu tenho Como é que é Que vocês direcionam o marketing Para você fazer Enquanto o universo é só feminino Como é que funciona? Tá Bom, primeiro vamos Vou dar um passo para trás O marketing na área da saúde E eu já tive várias experiências Ele é bem Eu não vou falar que ele é difícil Ele é bem diferente Do que outros tipos de produtos O que você gera uma demanda positiva Então vou falar no universo feminino mesmo Ah, maquiagem Shampoo Roupa Joia Então eu E quando você vai para a área da saúde Que seja laboratório, hospital Médico É uma coisa que ninguém quer Ninguém quer precisar Claro Ir no laboratório Então falando de laboratório Eu não vou falar Olha Que coisa legal Vem aqui Três por dois Apesar de que você Obviamente você deveria estar Todo mundo fazendo check-up Uma vez por ano Então qual é A linha que a gente faz O FEMI tem um propósito E é uma coisa que eu não participei Eu posso falar Isentamente Que é amor por ela Que foi feito um trabalho Muito grande Para descobrir o propósito Do FEMI e tal Então tudo que a gente faz A gente tem que passar no filtro Do amor por ela Qualquer comunicação Isso tem a ver com amor por ela Isso tem a ver com Melhorar a vida das mulheres Isso tem a ver Então pode ser Informativo Um marketing informativo Onde a gente está passando Conteúdo de saúde Pode ser Garantindo esse acolhimento Falando Olha Óbvio que não é assim Mas sim Você tem que fazer exame No FEMI Você vai fazer o exame Mas você vai ter também Um acolhimento muito grande A gente entende Essa questão da mulher Todas as suas Preocupações Com a questão do exame E etc Mas o que eu acho Mais importante E que a gente tenta fazer Não é tão fácil assim É abrir conversa Eu vim da comunicação Onde você falava E o consumidor escutava A Roberta até falou assim Era novela das oito Você queria ser ouvido Propaganda nas oito Ou no Fantástico Jornal Nacional Dependente do público E hoje A propaganda Pura e simples Ela interrompe Alguma coisa Qualquer Está na rádio Estou interrompendo A música Eu estou no No TikTok Eu estou interrompendo O vídeo O flow Então como é que se transforma Essa interrupção No início de uma conversa Como é que a gente Trabalha Para Trazer o consumidor Para essa cocriação E aí eu não estou falando De cocriar A campanha necessariamente Mas que tipo de assunto O que que incomoda Hoje as mulheres O que que O que que é que está No dia a dia Que conversa que está rolando Que a gente pode participar dela Mas desde que seja De uma maneira Real Não Não entrar em qualquer assunto Que eu não Como fêmea Não tenho Nenhuma É não tenho Nenhuma Lugar de fala Que é um jeito muito Em voga de falar Que eu não tenho lugar de fala Eu não vou entrar numa Mas por exemplo Ah se Tem uma música da Roberta Que ela está tocando Que tem a ver Com alguma coisa da mulher E com a saúde Com o bem-estar Que é onde a gente conversa Saúde e bem-estar feminino É onde está o nosso Mundo de conversa Por que que eu não posso chamar ela Para ampliar essa conversa Claro Então é esse tipo de coisa Que é muito mais fácil Falar do que fazer Certo No final do dia A pressão é sempre para Cumpre os cinco posts Não sei o que Faz não sei o que Faz o pacote O pacote Cumpre a tabela Eu sempre brinco muito Com a minha equipe Não vamos cumprir tabela Se não tiver o que falar Deixa sem falar Não vamos falar nada Não vamos estar o tempo Eu não sou obrigado a E óbvio na saúde A gente tem o calendário Da saúde Que ajuda agora Outubro Rosa É o momento de você Estar lembrando as pessoas Etc Mas essa questão E como é que você usa Hoje Inteligência artificial E um monte de coisa Não para robotizar Mas para ver Mais espaços De conversa Eu acho que no final do dia Falando de uma área Que eu não devia estar falando Tá Roberto Mas assim A música faz sucesso Quando ela está conversando Com anseios Momentos E não necessariamente Uma música sucesso lá atrás Vai fazer hoje Então é esse entendimento Do que está acontecendo No universo feminino Da saúde E bem-estar Que permite a gente Estar gerando conversa Num podcast De estar gerando conversa Indo para um show Ou de estar gerando conversa Num evento dentro de empresa Falando sobre Saúde feminina Nas mídias sociais É essa busca Da conversa Então E não é fácil Não é muito difícil É muito difícil E é muito mais Arriscado O que você provoca Às vezes Conversas Que você tem que estar Preparado para ouvir Eu não vou falar de onde Porque eu já contei A história mais ou menos Na minha vida toda Mas teve um momento Em que Você ouvia assim Não, você não pode Para o Facebook Porque a gente vai perder O controle da marca E aí você fala É, mas A gente já perdeu O controle da marca Se a gente não começar A conversa A gente não vai dominar Essa conversa Não vai jogar lugar nenhum E teve um tempo Em que Essas discussões Aconteciam em todos Bordes Marketing e tal Porque, puta Você vai para a mídia social Vai ter comentário Lá embaixo E aí? E aí? Hoje, puta Espero que tenha comentário Então, essa transformação Que eu acho que Acontece Porque a gente está Eu estou falando demais Mas assim Eu vou botar um ponto final Nessa história aqui E não acho que mudou Os fundamentos do marketing Não acho que você pode ter Só growth Se você não tiver brand Se você não tiver posicionamento Se você não tiver Desejo Porque Você fica só caçando O clique Que não Não dá Mas mudou as ferramentas Se antes eu tinha Três veículos Hoje eu tenho Três milhões Três milhões Trouscentas mil oportunidades Porque cada pessoa É um veículo Então, isso virou Uma coisa que exige Muito mais Para quem não quiser Só cumprir tabela Inteligência e inovação E estar atento A oportunidade de conversa Como a gente está tendo aqui E eu acho que assim Deve ser um pouco assim Na música também, né? Pelo menos eu Sinto que é um pouco isso Maravilha Sim Ô Roberto Só aproveitando Você falou que Teve oito anos com a DEC O gravador da DEC É, fiquei 11 anos 11 anos Hoje em dia Ficou 11 anos Saiu por algum motivo E aí a pergunta Vai a partir daí Hoje em dia Compensa ser representado Por uma gravadora Eu falo assim Tanto para os shows Quanto para a distribuição Ou alguém precisar Já ser uma realidade Ter 21 músicas Em trilha sonora Para falar assim Não, preciso mais Não, hoje Eu penso assim Se eu tivesse Aquela Roberta lá Que fez o disco Se não tivesse faltado O dinheiro Para eu entrar no estúdio E fazer Eu não teria assinado Não Também Porque eu sempre Assinei já pensando assim Como que Eu poderia E quando Eu poderia cumprir Esse contrato Para eu voltar A ser independente Sabe Mas Eu acredito Que se a pessoa Ela não tem Muita possibilidade De fazer o trabalho Como eu não tinha Naquela época É bem interessante Mas hoje Já não é Tão necessário É Não é tão necessário E aí Só pegando uma carona No que o Maurício falou As suas composições Você tem várias E você é Uma compositora Antes Acho que de ser cantora Já era compositora É Já acompanho É Quais são as inspirações Para as suas composições São Vontades Tuas Desejos Seus Ou são necessidades Que você olha Para a sociedade E entende Que as pessoas Querem falar sobre isso É Eu canto mais Do que eu sinto As coisas que eu vi Já cheguei a também Fazer música Do que eu gostaria Então Mas é tudo mais voltado Para mim Assim Eu acho que Por ser tão de verdade Que acaba tocando As pessoas Dessa forma Assim Direta São canções Mais diretas E tudo Mas é isso Eu falo que a vida Inspira Então cada Coisa que eu acabo vivendo Lugar que eu vou Pessoa que eu conheço História que eu escuto Filme Eu saí do cinema E fiquei impactada Assim Cheguei em casa Fiz uma música Mas é tudo Meio voltado Para as coisas Que eu conheço Que eu sinto Minha felicidade Por exemplo Surgiu quando você Foi indicada Para o Grammy Então Ela também É um resultado De um disco Que gerou Essa indicação Para o Grammy Que é o Todo Caminho é Sorte O meu disco De 2015 Uma música Que eu fiz Para os meus avós Porque eu fiquei pensando Como que eles Deveriam ter se conhecido Como se conheceram E o mais legal Que eu coloquei Dentro desse cenário Uma coisa Que eles não conheceram Que é o mar Então Eu, você Eu sou o mar Então Devido a isso Assim Que eu imaginei Como que teria sido Incrível Ver aquela imensidão De água E é uma música Que foi a Abertura da novela Sol Nascente 2015 Que linda Quer dar uma página Para a gente Você conhece Essa música Mineiro Acho que o meu primo Aí conhece Aí Quero ver o sol Nascer De novo aqui Para despertar Tudo aquilo Que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço Em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo Amor Quando a gente Se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Amor Quando a gente Se encontrou Foi assim Que começou Minha felicidade Eu vou ser o sol O mar Imagine Paisagens Pra testemunhar Que eu seguiria Muito bem A vida inteira Sem me preocupar Com a felicidade Toda paisagem Fica cinza Sem você Qualquer declaração De amor Tão sem porquê Hoje é por isso Hoje é por isso Que agradeço A felicidade A felicidade Lembra aquele tempo Amor Quando a gente Se encontrou Foi ali que começou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo Maravilhosa Eu não te falei Eu não te falei que a gente Sabia cantar todas as músicas Eu não te falei Abertura de novela Agora é o seguinte Não a música no nível Do seu avô De sua avó Mas vamos ver se a nossa conversa Te inspira a fazer alguma música Cuidado Cuidado Olha Você sabe que eu tinha pensado Nisso também Mas Você não teve coragem de falar Se fizer Já vai entrar Já vai fazer uma ação Com o Fê Pois é Total Agora Falar em parceria Você fez muitas parcerias Na sua carreira Fez parceria com Seu pai Nando Reis Papai Olha que agora O pessoal vai achar Mais ainda É pai Mas a gente Não queria abrir isso Mas já abri Zélia Duncan Que foi maravilhoso Fernanda Takay Como que é Assim É pra você Fazer parceria Com nomes Tão grandes Da música E emprestar O seu talento Pra outras pessoas Tão talentosas também Ah é incrível né E Assim Durante a pandemia Eu fiz mais isso Mas antes Eu tinha feito Algumas parcerias Já com o Nando Na verdade A gente não chegou A compor juntos Ele participou Participou da música É Cantando só Mas Seria muito legal Também A gente já tinha Até chegado A falar sobre isso Mas eu vou contar Uma experiência Que eu tive Que foi fazer Uma música Com Erasmo Carlos Uau Foi em 2016 Que eu mandei Uma melodia Pra ele E ele fez a letra Aí eu lembro De receber No e-mail A letra assim Da música E eu parei Ficou Eu tava até No shopping Fazendo alguma coisa Eu tava sozinha Assim Eu olhava pro e-mail Ficava pensando Gente É o Erasmo Erasmo fez a letra Sabe É muito louco Assim Assim como Com essas outras pessoas Também Sempre tem uma história Porque Eu faço música Com pessoas Que tem a ver Alguma coisa Que a gente Zé Felipe Talvez Brincadeira Brincadeira Se tiver a ver Mas assim Fiz com a Fernanda Takai Com a Zélia Dunca Com Danilo Caymmi Com Carlinhos Brown É Quem mais Durante a pandemia Assim Eu fiz muita parceria Teve muito match Você já chegou A compor Eu tô pensando Até mesmo Como é que vai ser O trabalho teu com Femi Já chegou A compor Algum trabalho Pensando em uma marca Tipo assim Alguém já Uma marca Já falou Faz uma Sabe que lá Olha que engraçado Em Minas Eu me virava Com tudo Assim né Aí teve uma época Eu falei Pô tô sem grana O que que eu faço Aí eu saí Nas lojas Fazendo jingles Então é uma coisa É tipo isso né Eu acho que rola super Mas eu Tenho mais costume Mesmo assim De fazer Que nem pra Pra trilhas Que eu acho Que também Você sempre É brifado Com aquilo que você Precisa pra música Então Super rola Imagina o dono Do Magazine Aurora Que teve um jingle Composto por Roberta Campos Chegar hoje E falar Gente Escuta essa canção Não deve ser sensacional Gente que bancou O disco É Exatamente Ô Maurício Deixa eu voltar Aqui um pouquinho Como é que você Consegue conciliar O teu trabalho De se eu Com um empreendedor Tendo uma agência Também Não Dá pra Não É que assim Não Eu fui pro conselho No começo Não é porque eu achei Que ia dar Quando eu fui Eu achei que ia dar E no começo A gente teve até um acordo De ser diretor part-time Mas É impossível A demanda Não é nem de tempo Só É a demanda mental E aí eu fui Pro conselho Quando a gente fala Conselho Não é uma empresa gigante Pra ter um conselho Mas eu Tenho uma reunião Por mês Discuto estratégia E tal Eu não participo mais Do dia a dia Eu tô Eu tô bem longe Do dia a dia Porque Não dá pra você Ficar distraindo A atenção E Tocar duas coisas Ao mesmo tempo No tamanho Que o FEME chegou Hoje Ele precisa De um diretor Dedicado mesmo Pra Pra poder Tá Inventando coisas O tempo todo Tá entendendo E ainda mais Agora Que a gente Tá muito ligado Nessa Área de inovação Que também Tá na minha diretoria E Isso não tem fim Não tem fim E Não era uma coisa Que eu sou nativo Eu Há dois anos Eu comecei a estudar isso Então Tem uma demanda De Estudo De eventos De viagem De Conversas com gente Diferentes E então Não dá Você falou de inovação Você falou de inteligência artificial O que vocês têm feito Com Com Iá É Quando Vamos lá Eu tenho Muito cuidado Pra falar de Iá Porque De novembro Do ano passado Pra cá Que o chat GPT Foi lançado Pela Pessoal da OpenAI Eu conheço Eu conheço 200 especialistas De Iá Que nunca tinha encostado A mão em Iá Então É que foram especialistas De metaverso E antes especialistas Não sei o que Então vamos lá É uma visão De quem está trabalhando Com isso Mas que não é especialista Acho bom fazer esse disclaimer Porque Então quando você olha Pra inteligência artificial Você tem oportunidade Em todas as áreas Você tem oportunidade Falando na área de criação Com O próprio chat GPT Mid Journey Dali Tree E mais um caminhão Cada semana sai um De inteligência artificial Que ajuda na criação É Você tem inteligência artificial Que ajuda Em segmentação Em fazer anúncio De growth Etc E tal Você tem Inteligência artificial Que ajuda Os processos da empresa Desde um chat Que vai Atender um paciente Com perguntas recorrentes Etc Ajudar no agendamento Até Um processo interno Em que você Economiza tempo Com a inteligência artificial E você tem Especificamente Que ainda são coisas Que estão Em testes Algumas até validadas Pela Anvisa Em diminuir tempo De captura de uma imagem De uma ressonância magnética De ajudar um médico É Ó Cuidado aqui Que pode ter alguma coisa Nesse exame de imagem Minimizar erro É Mas ainda muito Como Copilot Né Você Não vejo Fazendo nada sozinho Substituição de médico É Então assim O que a gente tem que estar É testando o tempo todo Porque A velocidade Desse negócio É gigantesca Por mais que você estude Você não consegue É Acompanhar E Mas várias coisas Já são realidades Né Já tem Você tem muito Algoritmos Que cruzam Coisas Que você achava Que não ia dar em nada E começa a ter Inferências Etc Eu estava vendo Engraçado Né Hoje de manhã Eu mandei para um monte De gente da equipe Né Do FEMI Que o Google Está disponibilizando Uma inteligência artificial Só para médica e enfermeira É Hoje de manhã eu vi isso Então assim Como é que funciona? Não tenho a menor ideia Mas a gente A gente vai ter que descobrir Então É nesse tipo de coisa Que a gente É Acredita Né Mas que Para aumentar a velocidade Dos diagnósticos Para aumentar A probabilidade de acerto Diminuir a chance de erro Já está sendo usado É E não é só pelo FEMI Tá Tem Tem muita gente testando E vendo coisas E engraçado Que eu fui para uma Cara Essa história É boa Mas eu vou ter que contar Eu fui para uma RSNA Que é o Congresso Americano De Radiologia Primeira vez que eu fui Eu tinha entrado no FEMI Fui em 19 Para Chicago Com a equipe de médicos Né Bom Primeiro o mico completo Né Eu não sabia O que que significava Nada Uma ressonância magnética Eu sabia o que é Mas não sabia o que era A bobina Um Tesla Não sei o que O que que era Um trânsito todo O ultrassonado Mas naquela época Eles já estavam falando De inteligência artificial Para captura de imagem Para diagnóstico Etc E tal Então O assunto Inteligência artificial Na medicina Vem muito antes Dessa questão Do chat GPT E companhia limitada Que que está trazendo Isso daí Mas muito cuidado Muito ético E aí eu não posso Nem Nem sou médico Eu vou estar falando disso Né Então Eu vou até aqui Às vezes eu vejo coisa E mando para os médicos E isso E aquilo O que que você acha Testa aí Vamos fazer piloto Vamos E aí a gente tem uma equipe Que está muito envolvida Todo mundo está experimentando Roberta Você já testou A composição Porque imagino Na propaganda Se usa demais Na curiosidade Já joguei lá Para ver E aí Algum resultado Interessante É engraçado É diferente Fiquei bem impressionada Porque você vai direcionando E vai vindo Por exemplo Para fazer uma letra Assim tudo Mas não Para mim não rola Eu prefiro ainda Como para mim É tudo muito confissional Eu falo das minhas coisas Meus sentimentos Então não vai ter graça Se eu ficar usando Uma ferramenta Assim Para falar por mim Mas eu acho Super interessante Uma coisa que o Emerson Não tem É talento É prazer Aqui tem Eu até tinha alguma Depois eu comecei a conviver Com você Aí veio tudo para mim Né Melhorou Como é que você faz Para compor Você tem um ritual Tem alguma coisa Assim que você fala Eu preciso estar assim Para compor Ou você não tem Eu preciso estar sozinha É assim Tipo Na minha casa Eu separei um quarto E lá tem tudo O que eu preciso Tem que estar tudo Do meu jeito Assim Que é meio que Quando você vai dormir É a gente ter O quarto de dormir Que você já vai fazer E vai dormir Já usa o quarto Mais para relaxar Para descansar Você deita Ali já começa a relaxar Para mim O meu quartinho É assim Eu entro ali Já começo a ter ideias E vem um monte E vem um monte de coisa Para mim Eu normalmente faço Eu boto o celular Para gravar E vou gravando tudo Então todas Várias músicas Tem um monte de pedaços Assim E é legal Que às vezes Eu vou ouvindo Aí eu vou vendo Como que a música Vai por um caminho E ela vai se acertando Assim No meio Da minha criação Né E normalmente Também faço Da melodia e letra Ao mesmo tempo Não necessariamente Mas normalmente Acontece assim Também Sai com um combo Sai completo É Sai é só ligar Para o Boninho E falar assim Ó Tá pronto Boninho Eu vou te ligar daqui 15 minutos Que eu estou fazendo Um negócio Toma É que nem aconteceu Um Para um filme Assim Uma série Na verdade Não posso falar ainda Mas me mandaram A imagem Né Da cena Assim É para essa cena Que o filme Acontece Até chegar Aí aconteceu Tal coisa Tal, tal, tal Aí eu fui assistindo Já fui tocando Assim Que foi vindo Para a minha ideia Fui tocando É meio de único Então, né É Parecido Talento Mas às vezes Vem com uma certa Facilidade E às vezes não Às vezes eu fico semanas Assim Sabe É Pensando Eu falo que eu fico cozinhando A ideia Fico pensando 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 Aí depois entro lá No meu quartinho Pego o violão E aí sai E aí já era Eu tenho mais uma curiosidade Maurício Posso tirar? Se eu conseguir responder Rock em Rio Sacanagem Assim Eu vou falar A minha experiência E aí eu quero saber Se o que eu vivi É constante Ou não Certo? Como eu te falei Eu sou uma cliente Do FEME E todas as vezes Que eu fui lá Os médicos E enfermeiros Eram mulheres Então além do público De ser voltado Para o público feminino Os profissionais Também são Femininos Ou a grande maioria A grande maioria E aí alguns exames São só com mulheres Ah que delícia Tipo aqueles que a gente tem que Abrir os braços Quais Quais exatamente Eu precisaria de ajuda Dos universitários Mas eu sei que os exames Mais constrangedores E tal São feitos Só por mulheres E a grande maioria Das médicas Dos médicos São mulheres Como a grande maioria Dos enfermeiros Dos enfermeiros Com gestão Atendente O FEME Realmente tem Tem um CMO Que é homem Mas 95% Dos profissionais Ali envolvidos São mulheres E como é que está A campanha de Outubro Rosa? A campanha de Outubro Rosa Ela É uma dessas Questões Que a gente está tentando Fazer conversa Então a gente está trabalhando Como esse laço Que abraça Que é um abraço Para estar trazendo As pessoas para o check-up O câncer de mama É uma das coisas Que mais mata Mulheres No Brasil e no mundo E que com o diagnóstico precoce Você realmente consegue Evitar Então muita conversa E essa campanha Ela começa Nas redes sociais Passa pela rádio Mas não só por Aqui inclusive Mas não só por Anúncios de 30 segundos Passa por boletins Passa por aquele monte de coisa Que a gente tenta Gerar conversa Passa por apoio A eventos Passa por levar eventos Para dentro das empresas Então De novo Essa tentativa Que nem sempre A gente pode garantir Que a gente consegue De gerar conversa De gerar Que o assunto Outubro Rosa Passa com que as pessoas Tenham a oportunidade De lembrar E fazer um check-up E aí Se você quer fazer um check-up Cruzar os dedos Para que esteja tudo bem Mas é melhor descobrir Antes que não está tudo bem Do que tentar Quem procura Acha E quem acha Cuida E aí Na hora que você lembra Não existe lugar melhor Para fazer do que no FEMI Olha É bom o propaganda Não só pelo acolhimento Mas pelos equipamentos Pela qualidade médica Por todo o trabalho Que é feito E aí Um pedacinho O marketing É grande Vou puxar a sardinha Para o teu lado Por favor Você que nunca fez Seu exame lá no FEMI Eu estou te falando Por experiência própria Eu o conheci Através de umas amigas Que faziam o exame lá E eu falei Ah, vou ver qual é E nunca mais Quis fazer exame Em outro lugar Porque realmente É tudo isso que ele falou E mais um pouquinho Então fica a dica aí Laboratório FEMI Se cuida, tá? Faz os exames preventivos Porque é melhor prevenir Do que remediar Sim Eu vou fazer uma pergunta Para os dois Começar contigo, Roberta O que vocês consomem Nas horas vagas De conteúdo Filme, série O que você faz? Ah, eu gosto Filme, série Eu estou sempre Ouvindo música também Gosto de tirar um tempo Para escutar música Sem ser de trabalho Tudo Gosto de jogar Um videogame também O que você joga? Eu tenho um Playstation 4 É velho, né? Mas gosto de skate E de basquete Que legal E série? Qual é a última série Que você assistiu Ou está assistindo Deixa eu lembrar Ah, eu assisti Esses dias As aventuras De José e Durval Que é do Chitão De Chororó Achei muito legal Gostou? É Globoplay, né? É, no Globoplay Agora Galopé Sacanagem E essa Por incrível que pareça Não tem trilha sonora Da Roberta É, não, não tem Mas é legal Essa série Que parece que eles Fizeram a O Chitãozinho O Chororó Fizeram algumas gravações Algumas trilhas Assim, né? Que são bem Para aquelas cenas É bem bonito Eu sou ruim De lembrar nome Porque Tem uma outra série Que eu comecei a assistir Esses dias Eu acho que é The Blue Que está no Netflix Que é um suspense Também Que eu achei legal Ah, isso Agora estou querendo Ir assistir no cinema O filme da Gal Ah, também não assisti Eu vi um documentário Recentemente Também no cinema Que é do Elisiton Que é maravilhoso Que é do disco Elisiton, né? É bem incrível Tá bonito Tá lindo Nossa, maravilhoso É emocionante, né? Aquelas imagens É É Um monte de Depoimento Legal também É isso Eu não lembro Eu sou ruim de lembrar nome Mas eu sempre estou assistindo Alguma série, filme Arruma esse tempo Arruma esse tempo É bom que na viagem Também dá para Baixar e assistir no avião, né? É verdade No avião, no ônibus Você é visível A viagem muito de ônibus também? Também Vão, tudo Isso é útil Ó E você, Maurício O que que você tem Assisti? Tem tempo Porque eu vi que você Trouxe cento as faculdades Trouxe cento os cursos Tem três filhos Sobeu tempo Para assistir alguma coisa? Não, sobra É Vamos lá Eu ia até brincar O que que é tempo livre, né? Você já fez a piada antes Não, na realidade Assim É Eu Carro Eu ouço um monte de podcast Quando eu estou no trânsito Eu vou ganhando tempo Com podcast Eu consumo muito LinkedIn É Porque eu tenho um monte de gente Que eu sigo De assuntos que eu gosto E acaba que eu consumo muito É Esporte ao vivo Né? Eu tenho uma casa de Três filhos Três filhos homens Então vai de Futebol Até Futebol americano Basquete É Baseball Qualquer coisa Quase que está passando ao vivo Na televisão É o momento que a gente Acaba assistindo junto Quem está em casa É Vejo muita série Filme Séries Eu vejo mais As que tem a ver com o negócio Por incrível que pareça Né? Que vai desde A história da Teranos A história do Uber Do não sei o que Etc Já assisti bastante E Filmes Aí eu gosto Quando Um pouco antes de deitar Não preciso nem acabar o filme Aqueles mais Aleatórios possíveis Para eles Fazer a cabeça O que dá sono Né? Não, pode ser aqueles tiroteios Também maravilhosos Assim Que você não tem Não acontece nada Só a gente se matando E tal Mas assim Coisas Aleatórias Aí eu pego um filme polonês Hoje eu vou ver um filme indiano Hoje eu vou ver Coisas que não fazem parte Do Do meu dia a dia Eu vou lá fazer Deixa eu ver Às vezes não dá nem Para ver 15 minutos Falar vou dormir Que é melhor Mas vai experimentando Mas vamos testando E de vez em quando Acha coisa boa Então é Além disso Quando eu não estou Com o joelho operado Igual agora Eu Jogo squash Que é um dos meus hobbies Preferidos É esporte de rico Né? Agora por falar em rico Eu queria te falar Que está acabando Gente Está acabando A sacamagem Olha Está no fim Antes eu queria o seguinte A gente não falou Semana passada Parabenizar toda a equipe Da ginástica olímpica Brasileira Pelo desempenho Você falou do esporte Pelo desempenho Fantástico Nesse mundial Que legal Não só a Rebeca Toda a equipe Não vou lembrar o nome Todo mundo Mas parabéns E é muito difícil Você conseguir Ter um resultado Como esse Num país que tem pouco Investimento É futebol É vôlei Todo mundo que foge Da curva Até mesmo o tênis Que foge dessa curva Tem um trabalho Absurdo Para se fazer Mas e aí Antes da gente terminar O programa Claro A gente está de olho nela Para a Roberta Tocar uma música Para a gente A gente já se despede Das pessoas A gente já se despede Quero agradecer Antes dela terminar De tocar a música Quero agradecer Maurício Pela conversa Muito obrigado Eu que agradeço Um dia você tem que voltar Só para falar de Rock in Rio Meu Deus do céu Viu só Robertinha É sempre uma delícia Ter você com a gente Obrigada Muito desfilando Esse talento A casa Você já sabe Que a casa é sua Adoro também Encontrar com vocês Marcela Que pena Que você estava aqui É Nem tudo é perfeito Vamos ouvir o que Robertinha Começa tudo outra vez Que é uma parceria minha Com Humberto Gersinger Uhul Quando olho Para você Seus olhos Têm Tanto a me dizer Espera Te busco No portão Te levo Pela mão Me abrace Por favor Se sente No sofá Te faço Um café Eu canto Pra você Te faço Uma canção Te dou O meu coração Pra você Me guardar Depois que a noite Terminar O dia vai nascer Você nos meus braços Depois que a gente Acordar Começa tudo Outra vez Outra vez Depois que a noite Terminar O dia vai nascer Você nos meus braços Depois que a gente Acordar Começa tudo Outra vez O dia vai nascer Outra vez O dia vai nascer Outra vez Amém.